Oi! O vídeo de hoje a gente vai dedicar pra Flávia Kalina. Esse é o último vídeo da série Cupcakes pra Youtubers. E eu resolvi trazer pra cá um cupcake de maçã com cobertura de cream cheese e caramelo por cima. Eu vou explicar um pouquinho o motivo pra eu ter escolhido a maçã pra fazer o cupcake da Flávia Kalina. É que há um tempo atrás, ela foi numa feira de abóboras, a Baby V ainda era nenenzinha, e eu não sosseguei enquanto eu não fiz a receita que eles comeram lá. Era uma maçã caramelada, eles passavam assim em cima de granulado, aí do que você quisesse. E é por isso que eu trouxe esse sabor pro cupcake da Flavinha. E eu gosto muito dela, eu acompanho desde que ela tava grávida da Baby V. E essa aqui, minha companheirinha, também assiste comigo, né Lorena? Ela gostou muito de assistir os últimos vídeos que eles foram lá pra Disney, foi muito divertido. E agora a gente vai já pra receita. Vamos lá! A gente vai começar pela massa do nosso cupcake. Pra massa, a gente vai começar descascando duas maçãs, e a gente vai levar pro liquidificador a casca da maçã, junto com dois ovos, um quarto de xícara de óleo, e três quartos de xícara de açúcar. Agora a gente vai bater bem, até ficar bem homogêneo. Enquanto isso, a gente já vai picando o restante das maçãs. Depois de picadas as maçãs, a gente vai passar elas numa misturinha de canela e açúcar. Aqui tem mais ou menos uma colher de sobremesa de canela pra uma colher de sopa de açúcar. Aí a gente vai misturar bem. Agora a gente vai peneirar uma xícara de farinha de trigo e uma colher de sopa de fermento. E aí a gente vai unir aquela mistura que a gente bateu dos ovos. Quando já estiver bem homogêneo, a gente vai jogar as nossas maçãs picadinhas, misturar com delicadeza e já vamos dispor nas forminhas e levar pra sala por mais ou menos uns 20 minutos a 180 graus. Música 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 Agora a gente vai fazer um caramelo e pro caramelo a gente vai precisar de meia xícara de açúcar. A gente vai levar pro fogo até ele ficar numa cor âmbar. Ele já vai tá assim com aquele jeitinho de caramelo. Música Aí a gente vai jogar um quarto de xícara de água. Toma cuidado porque ele vai borbulhar bastante e ele vai empelotar. A princípio parece que não vai dar certo, mas tenha paciência. Você deixa no fogo um pouquinho mais baixo que aos pouquinhos ele vai derreter. Música Agora a gente só vai untar uma forma com manteiga e vai fazer uns risquinhos com o caramelo na forma. Música Leva pra geladeira e enquanto isso a gente vai preparar a nossa cobertura. Pra cobertura a gente vai levar pra uma batedeira 300 gramas de cream cheese, 100 gramas de manteiga em ponto de pomada e uma xícara de açúcar. Açúcar de confeiteiro, hein? Música Agora vamos preparar o chantilly. E pro chantilly a gente vai bater 100 ml de creme de leite fresco e uma colher de sopa de açúcar. Bate bem até chegar no ponto e a gente vai misturar naquela mistura de cream cheese. Música Música Agora pra montagem não esquece que o bolo já tem que tá a temperatura ambiente. A gente vai pegar o bolo, vamos confeitar o nosso chantilly de cream cheese e depois vamos colocar o nosso caramelo por cima. Já tá pronto pra comer. Música 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 Se você gostou se inscreve no canal. E não esquece de dar like aqui embaixo pra avaliar o vídeo pra gente. Um beijo pra Flavinha, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Música 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 Música